Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar para vocês como as plantas medicinais podem nos ajudar no autocuidado e na imunidade no tempo agora do coronavírus. Vou falar sobre o manjericão. O manjericão é uma planta muito utilizada, muito apreciada na nossa culinária e ele pode ser também utilizado em forma de chá, ele ajuda nos quadros de gripe, resfriado e dor de garganta. Ele pode ser também utilizado como óleo essencial. O óleo essencial de manjericão tem na sua composição uma substância chamada linalol. O linalol atua nos canais de gaba, melhorando os quadros de depressão. Então o óleo essencial pode ser utilizado no difusor elétrico, ele pode ser utilizado no difusor de vareta e ele pode ser também utilizado no difusor individual, que é um colar, esse colarzinho aqui de cerâmica que eu já mostrei para vocês quando eu falei do óleo de laranja. Eu pingo umas gotinhas de óleo no algodão e coloco no colar. Mais uma vez eu quero esclarecer a vocês do que plantas medicinais podem ter contraindicação e precaução de uso. E isso vocês vão encontrar com mais detalhes no e-book que eu preparei sobre plantas medicinais e fitoterapia no autocuidado e na imunidade. Façam uso da fitoterapia. Saudações fitoterápicas. Chá comigo! Abertura 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 Abertura